O Rarsotos já está de volta e eu convido você para conhecer mais sobre a S6 Sistemas Contábeis. Dá uma olhada aí. Nascemos assim, ouvindo as suas necessidades, observando os seus métodos de trabalho, pensando em sua rentabilidade, na praticidade de seus processos, no aprendizado do seu pessoal, na minimização de erros. E sim, nós sabemos o valor que um trabalho contábil preciso tem para que as empresas cresçam. Assim, nós também fomos crescendo. E a grande descoberta é que dependemos de pessoas. São pessoas que compram e decidem por nossos produtos e serviços. Que podem complicar ou simplificar, causar problemas ou criar soluções. São pessoas que escolhem parar ou inovar. SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. E chegou a hora do game no programa. Anderson, o que trouxe para a gente essa semana? É, hoje a gente vai apresentar aí o Shadowen. Então tá, confira aí. Então este aqui é o Shadowen, um jogo em terceira pessoa. Shadowen é o nome desta protagonista aqui. E interessante, tem uma menina que acompanha ela, que fica com esta borda em branco destacada. E eu tenho que proteger essa menina também. Eu tenho que liberar o caminho para que ela consiga passar, assim como eu também. Então as duas tem que chegar até o final da fase. Um detalhe interessante aqui, se eu ficar parado, sem movimentar, tudo fica congelado aqui ao meu redor. Inclusive a chuva, aqui os inimigos e tudo. Então eu posso analisar, escolher o melhor caminho, o que eu vou fazer e tal. Se eu me movimentar então, lá os inimigos se movimentam. Eu vou aqui utilizar o I para acionar o inventário. Aqui eu tenho várias armadilhas aqui que eu posso utilizar. Vou selecionar esta daqui. Vou colocá-la aqui no chão com um clique esquerdo do mouse. E vou deixar que a armadilha vá. Então chamou a atenção ali dos inimigos, então posso conseguir me deslocar aqui sem muito risco. Lá tem um caminhando, tem que cuidar. Então vamos ver, se ele vai agir, eu posso fazer um barulho aqui para chamar a atenção. Aí assim, seguir adiante. Então sempre observando. A menina está lá, está se deslocando também, né? Para conseguir liberar esse caminho para ela. Eu vou subir por aqui, que tem uma parte do muro que está aberta. Acabei sendo descoberto aqui porque não dei o pulo exato ali para só me agarrar ali na beirada do muro. Muito importante aqui, a tecla Backspace. A gente pode usar esse recurso direto, é muito legal. A gente volta no tempo. Então eu voltei até aqui um ponto anterior. E agora eu vou fazer novamente a minha estratégia tomando esse cuidado para não ser visto ali pelo inimigo. Agora sim, me agarrei ali no ponto. Então eu tenho que esperar aquele inimigo passar para que ele não me veja, né? Então eu posso assim ir até um canto. Eu estou pressionando aqui como se eu estivesse me deslocando, mas é claro, fica parado porque tem um objeto ali que está obstruindo a passagem dela, né? Até que o inimigo fique de costas e assim eu possa vir até aqui e subir, né? Agora aqui para não ser visto, né? O que eu vou fazer? Eu vou bolar uma estratégia que é subir nessas caixas. Não é porque o inimigo vai virar. A menina já, a Lily, está ali embaixo, ali escondida naquele monte de fênus, ó. Opa, acabei escorregando. Eu vou subir aqui novamente. Uma caixa acabou caindo. Chamou a atenção daquele guarda. Então ele está indo lá ver o que está acontecendo. Eu estou pressionando aqui para que ele se desloque, né? Então chamou a atenção dele. Ele veio e agora vai retornar. E agora sim eu consigo... Vim até aqui. Só que se ele virar, ele me pega, né? Então eu vou descer. E agora eu consegui passar, então, por aquele inimigo, né? Agora aqui eu posso vir bem, furtivamente, quietinho. A tecla Ctrl faz ela se agachar, foi o que eu utilizei. Atrás do inimigo e com um clique do mouse, né? Eliminei o mesmo. E aqui mais uma dica, né? Com a tecla F, a gente sempre tem que pegar, né? Os corpos desses inimigos que a gente vai eliminando no caminho e escondê-los. Por quê? Daí o F novamente vai soltar, né? Porque se um dos demais guardas virem esse corpo, vai acabar acionando o alarme. Daí todos vêm e daí não tem como passar, não tem como passar de fase, não tem como conseguir seguir adiante, né? Aquele lá vai impossibilitar da menina subir. Então o que eu vou fazer? Vou, novamente com a tecla I, acionar o inventário. Escolher aqui uma outra armadilha. Essa aqui é uma que tem veneno aqui, uma corda com veneno. Vou colocá-la aqui. E agora... Vamos deixar com que aquele guarda venha e passe por aqui, né? Então eu vou chamar a atenção dele. Então ele está vindo. Eu vou me movimentando aqui para fazer com que ele ande, ó. Só que acabei sendo visto por outro guarda. Aquele lá acabou me vendo, né? Então agora com o backspace aqui, vou voltar um trecho. Aqui, aquele me viu, né? Aquele lá também me viu. Agora complicou um pouquinho mais. Vamos voltar aqui com o backspace. E esse então foi o Shadland. Valeu, Anderson. E se você é um blogueiro de plantão, acesse o nosso blog, hardsoftnatv.com.br. Para ficar por dentro das últimas notícias sobre tecnologia e games, deixe seu comentário, seu recado e compartilhe as novidades com seus amigos. Beleza? A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí! A gente tem o último bloco do programa com o sensacional professor Ciro. Sensacional.